Música Hoje, essa data mobiliza muito mais o povo baiano do que o 7 de setembro Porque o 7 de setembro foi aquela proclamação às mazes do rio Ipiranga Que não se materializou nos dias seguintes na independência Foi o povo baiano, na luta nas ruas Um povo que tem uma história de luta De superação das dificuldades Que materializou e concretizou a independência do Brasil aqui na Bahia E eu quero...